Hoje nós temos esta receita incrível para você aqui no nosso canal É um pão francês super crocante, vocês não vão acreditar como é delicioso Como é saboroso e muito cheiroso E para isso eu trago hoje uma dica especial Para que você possa reproduzir este pão na sua casa da mesma forma que eu fiz aqui Assista ao vivo até o final e me acompanhe no passo a passo Para você conseguir fazer esta receita deliciosa desse jeito Olá, sou Luciene Marques e este é o canal Chef Gluten Free Aqui postamos receitas semanalmente, todas elas sem glúten E hoje é dia de pão francês Este pão é uma receita imbatível Ele fica crocante com essa capinha muito gostosa e muito macio E tem um miolo muito gostoso e airado dentro dessa capinha crocante E para isso eu usei aqui um ingrediente novo E nós vamos já já falar sobre esse ingrediente Não faça substituições desse pão Vai do início ao fim com todos os ingredientes que são poucos e muito simples Fácil de você adquirir na sua cidade E nós vamos ter o resultado deste pão super, super gostoso Antes de iniciar esse vídeo Eu quero fazer um convite especial para você Que é para participar do nosso canal lá no Telegram Desafio 30 dias sem glúten Por lá você pode acessar gratuitamente diversos conteúdos Como por exemplo o mini curso básico para panificação gluten free O mix de farinha Chef Gluten Free 1 Que é o básico E que você pode fazer diversas receitas com ele Temos uma playlist imensa aqui no canal já Com muitas receitas usando esse mix de farinhas E também fazer o seu fermento natural sem glúten partindo do zero E muitas outras novidades que nós vamos colocando lá E de vez em quando eu surpreendo vocês O link está aqui embaixo na descrição desse vídeo Ou então simplesmente foque a câmera do seu celular para esse código que está aqui na tela Bora para a receita? E para esta receita você vai precisar de farinha de arroz Amido de milho Fécula de batata Polvilho doce e azedo Fermento biológico, fermento químico E o nosso ingrediente super novo aí no nosso canal É muito conhecido como cremor tártaro E o que é isso? É um pozinho branco que não tem sabor nem tem cheiro Ele é muito semelhante ao bicarbonato de sódio E esse pó ele fica depositado no fundo dos barris de vinho Então depois da finalização do processo de vinho Esse pó ele é extraído e refinado Até adquirir essa aparência branca, fininha E onde você encontra ele? Nos supermercados, nas casas de produtos naturais E casa de produto para festa Também é facilmente encontrado online Ele é muito utilizado nas confeitarias Para estabilizar as claras e neves E também para estabilizar as caldas de caramelo Entre outras coisas que se vocês fizerem uma busca aí Vocês vão encontrar muita novidade com relação ao cremor tártaro Você já vem comendo cremor tártaro e não sabia E nós vamos utilizar aqui na nossa massa justamente para estabilizar E trazer o nosso pão francês sem glúten Para o sabor, crocância, aroma e esse aspecto mais próximo Do pãozinho francês original que você conhece por aí E olha que dá muito certo Bora pra receita? Vamos iniciar preparando a esponja de fermento Em uma vasilha adicione 7 gramas de fermento biológico seco e instantâneo Uma colher de sopa de farinha de arroz integral e biológica Uma colher de sopa de açúcar integral Estou usando o amarelo, mas você pode usar o açúcar da sua preferência Misture bem e adicione 4 colheres de sopa de água morna Misture novamente Cubra e reserve Pegue 6 gramas de goma xantana 20 ml de azeite ou óleo da sua preferência Misture e reserve Separe meia colher de sopa de vinagre de maçã Vamos para o nosso mix e massa propriamente dito Em uma bacia adicione 110 gramas de farinha de arroz integral e biológica Ou farinha de arroz branco Pode substituir, faça só o ajuste da água 90 gramas de amido de milho 20 gramas de fécula de batata 50 gramas de polvilho doce ou fécula de mandioca 50 gramas de polvilho azedo 3 gramas de fermento químico em pó Ou seja, uma colher de chá 2 gramas de cremor tártaro Se você não tem como medir, pode usar meia colher de chá Mais um quarto de colher de chá Misture tudo até que fique homogêneo E agora vamos olhar a nossa esponja de fermento Nossa esponja já fermentou Olha como está bem cremosa Significa que o nosso fermento está ótimo Vamos adicionar ao nosso mix de farinhas E agora vamos levar para a batedeira Se você preferir, pode continuar batendo na mão Mas na batedeira irá incorporar muito mais ar E a massa vai ficar muito mais leve Acrescente água aos poucos Bata até obter uma consistência lisa Nunca adicione o total da água de uma vez só Sempre observe o ponto da massa Lembre-se que aqui eu estou usando farinha de arroz integral Se você está usando a farinha de arroz branco Provavelmente vai usar menos quantidade de água Agora vamos adicionar o vinagre de maçã O azeite com a goma xantana E vamos bater e ver o milagre acontecer Bata bem para incorporar E olha como a massa se modifica Observe a textura da massa Limpe as paredes da bacia da sua batedeira Incorpore todos os ingredientes E agora por último Vamos adicionar uma colher de chá de sal Bata novamente para misturar Veja o ponto da massa É leve, pegajosa, mas fácil de modelar Agora prepare uma forma em calha Eu vou usar essa aqui Uma forma em calha com furinhos Ela é antiaderente Eu vou untar com azeite Você pode untar com óleo da sua preferência Ou se você não tem essa forma em calha Você pode assar em outra bandeja Pode untar com azeite Ou também forrar com papel vegetal untado Eu untei a minha calha E vou colocar o pão direto E para modelar os pães Você vai precisar untar as suas mãos também E usar uma colher para servir de medida Se você for comercializar os seus pães Aconselho você a dividir a massa em porções Pesar para que fiquem do mesmo peso Garantindo que assim os seus pães Ficarão do mesmo tamanho Eu vou fazer no olho Porque é para consumo interno Então vou usar uma colher de sopa untada Para apanhar aproximadamente A mesma quantidade de massa Modele os pães Lembrando de fazer o formato de pontinha Dos dois lados E deixe a massa bem lisinha Essa massa é fácil de trabalhar Modele até terminar a massa E aqui me rendeu nove pãezinhos Agora Pegue uma faca Afiada Lisa De fio liso E vamos fazer os cortes longitudinalmente Aprofundando cerca de meio centímetro E aí A gente aproveita para afastar As bordas do corte um pouquinho Isso vai garantir que o pão abra de forma muito bonito Para finalizar Para finalizar Vamos decorar com gergelim O sésamo O sésamo Firme o grão Aqui eu vou fazer uma observação importante Eu não vou pôr a bandeja no fundo do forno Para pôr água e gerar vapor na hora de assar Porque eu vou colocar o meu pãozinho direto nesta forma furadinha E isso já vai dar uma boa crocância nele aqui por baixo Mas se você está usando um outro tipo de forma Um tabuleiro comum por exemplo Coloque uma bandeja para pré-aquecer junto com o forno E aí na hora que você levar os seus pães para assar Você vai pôr água fervente na forma Vamos olhar Uau Nossos pãezinhos cresceram Estão lindos Olha Que lindo Que bonitinhos que estão Vamos levar para o forno E eu vou apenas pulverizar com água as paredes do forno Já vai fazer um vapor suficiente Feche o forno imediatamente E agora vamos deixar assar por cerca de 30 a 40 minutos Mas fique atento à coloração e ao aroma Você sabe que esse tempo depende da potência do seu forno Vamos olhar Uau Que lindo que estão E o cheirinho de padaria Está incrível Aqui em casa está todo mundo enlouquecido com esse pãozinho Retire do forno Deixa esfriar sobre uma grade Olha o aspecto Está lindo por baixo, por cima Olha aqui o desenho dos furinhos Incrível, não é? Esse pão realmente está de dar água na boca Nossos pãezinhos esfriaram Vamos olhar Uau Está muito crocante Está muito cheiroso Está incrível Olha essa massa por dentro Olha como está aerado Olha que miolo de pão E aí você pode comer do jeito que desejar Com sanduíche Com azeite Com manteiga Com queijo E eu vou aqui fazer o meu super sanduíche Usando um queijinho gostoso Tomate e um verdinho Está muito bom Tenho certeza que esta receita vai ser um grande sucesso aí na sua casa Gostou desse vídeo? Gostou desta receita? E a dica? Então já dá um like aqui nesse vídeo Já compartilha com seus amigos Com as suas amigas Com todas aquelas pessoas Que estão mortas de saudade de comer um pãozinho francês Delicioso como esse E se você é novo por aqui Está chegando agora Aproveita Já dá um like nesse vídeo Se inscreve no canal Clica no sininho para ser notificado Na próxima receita Que vem aí coisas muito interessantes E não se esqueça Vá lá para o canal do Telegram Que você vai acessar vários conteúdos E muitas dicas importantes Para o seu dia a dia Na culinária sem glúten Te vejo no próximo vídeo Tchau! Se você tem dificuldade para encontrar Determinados elementos Determinados ingredientes Ou forma Para fazer a sua massa Para fazer a sua receita Eu selecionei alguns itens Que vocês mais falam Que tem dificuldade para encontrar Na sua cidade E deixei aqui embaixo Na descrição do vídeo Uns links Onde vocês podem comprar online Se você precisar Dá uma olhada aqui É só clicar e comprar Que vão entregar na sua casa É só para facilitar mesmo Neste vídeo Eu venho aqui Para facilitar a sua vida Vamos fazer um mix De farinhas Vamos criar aqui Um mix básico Um Chef gluten free E com esse mix Nós vamos fazer Várias receitas Daqui para frente Então já prepara Todos os ingredientes Faça o seu mix E deixe separado Para facilitar o seu dia a dia Um E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti